O que é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cocktail. O meu co-host, como sempre, é o Lourenço. Eu sou o Thierry e quem é que nós temos aqui hoje? Temos duas meninas que foram de Erasmus. A Carolina que foi para os Estados Unidos e a Leonor que foi para o Brasil, basicamente. Para que zonas? Fulcral? Para que zonas, já. Eu fui para o estado de Michigan. Ok. E eu fui para o Rio de Janeiro. Descansada. Tipo, isso do Erasmus sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Passou-me completamente ao lado na faculdade. Eu tento não pensar muito nisso, sinceramente. Nem sequer me informei. Nem sequer me informei de como é que eu haveria de poder... Como é que funciona o processo? Aquilo é porquê? Por médias? Por... Acho que é por médias, sim. O meu foi um caso um bocadinho específico porque não havia a opção de ir para o Rio de Janeiro. Portanto, eu contactei diretamente a faculdade e não precisei dessa parte das médias. Mas geralmente é por médias. Ah, não havia a opção. Eu te perguntaste assim, oi, posso ir para o Rio de Janeiro? Exatamente. Que engraçado. E é burocrático? Ou... Um bocadinho. Um bocadinho para peladas para trás e para a frente. Mas fazível? Fazível. Fazível. Então, mas insististe mesmo em ir para o Brasil. Porquê é que quiseste mesmo ir para o Brasil? Porquê? Porque o Brasil é incrível, mano. Não, está bem, pronto. Mas queria só saber porquê. Há alguma razão em específico? Melhor impossível. As opções que... Eu sou da Nova FCT, já agora. E as opções que a Nova FCT tinha não me chamavam muito porque eram muito... Havia uma ou outra interessante, mesmo ao Barcelona, ao Roma. Mas depois havia muitas terrinhas pequenas que a mim não me fazia tanto sentido. Estar a ir de Lisboa para um sítio muito mais isolado. Sim, isolado. Pronto. E então eu pensei, ok, vou fazer uma coisa totalmente diferente. Soube que havia muitos portugueses que iam para o Rio e pronto, e tentei. E comecei a mandar mensagens, e-mails para a pessoa... E imagina, pelo que eu estou a perceber, o que tu estás a dizer, a tua prioridade não era tanto o estudar da parte do Erasmus, certo? Mais ou menos. Eu queria uma coisa que não me deixasse para trás. De que área que és? Eu sou de Engenharia e Gestão Industrial. Isso para mim era um deal-breaker. Eu não queria fazer Erasmus se fosse para descurar toda a parte da educação e ficar seis meses atrasado. Sim, exatamente. Eu não queria de todo atrasar um semestre. Portanto, eu sabia de pessoas que já tinham ido para aquela faculdade e que até foi o contrário. Porque no Brasil, as engenharias, o programa curricular é super parecido a Portugal. Então eu consegui fazer até mais créditos do que faria em Portugal. Eu fiz 33 créditos e normalmente... Ah, você ainda ficaste a ganhar. Ainda fiquei a ganhar, exatamente. E tu, tipo... Para mim foi diferente. Eu sou da nova SBE, era da nova, fiz a licenciatura. Eu acho que quase toda a gente lá faz Erasmus. E aquilo basicamente foi candidatar-nos, podíamos pôr várias opções. E eu, pronto, meti assim... Acho que o primeiro foi Itália, depois meti assim umas... E os Estados Unidos eram uma das opções? Sim, sim. E havia várias nos Estados Unidos. Várias, acho que eram duas ou três. E várias em Itália. Havia muitas opções. E eu meti assim uma e outra e depois meti os Estados Unidos, a ver se ia e pronto. Mas tu estavas muito preocupada com a parte de perderes créditos ou não sei o que. Não, não. Só queria a experiência de Erasmus. Mas a SBE tem opções incríveis. Aliás, eu como não gostei das da FCT, o que fiz foi pedir a um amigo meu a lista da SBE e mandar-me elas para as faculdades que a SBE tem acordo. Na nova M, são boé podres as opções. Tipo, comparativamente a muitas faculdades, os acordos são fracos. Pois, eu não sei porque nunca me informei sobre isso na nossa faculdade. Eu candidatei-me, só que era o que eu estava a dizer, eu candidatei-me e entrei na minha primeira opção. Mas depois, lá está, outra vez, eu achei que havia a informação fraca também na nossa faculdade. porque eu entrei na que eu queria, pensava que aquilo o ensino era inglês ou internacional e depois, quando falei com a faculdade em particular, disseram-me, tipo, ah, não, nós aqui só em alemão mesmo é que damos as aulas e eu, tipo, não vou para a Alemanha, só viver, tipo, não tenho budget nem quero perder, tipo, o knowledge que vou perder por estar parado seis meses. Não me compensava, tipo, e desisti só da vaga. Nós tínhamos um Excel que tinha as universidades, em que língua que eram as aulas. As aulas, eu exige esse Excel, estava a ver. Não, não tinha um Excel, o que eu fiz foi agarrar no Excel e excluir logo as que eu não queria. Tipo, houve umas que eu tirei logo, acho que também era, tipo, só em alemão, também tirei. E tu, Estados Unidos, foi a tua primeira opção? Não, não, não. Foi, eu meti uma em Itália, meti, assim, tipo, uma em Itália, acho que meti uma em França e depois meti os Estados Unidos também, ah, vamos lá ver como é que foi. E os Estados Unidos também recebem em Bolsa? Não, não. Pois é. Só a Europa, pois. Então, depois, vocês chegam lá e qual é que é o primeiro sentimento de chegar lá, tipo, ok, agora vou começar a viver, tipo, no outro continente, nem sequer é na Europa. Eu, para mim, eu a sair de lá, tipo, a minha família foi toda para o aeroporto levar-me e eu já estava assim, oh meu Deus, porque eu nunca estive afastada deles mais do que um mês, sequer. É sério? E ia estar, já, ia estar cinco. E depois cheguei lá, pronto, e também não estava muito nervosa porque eu fui com uma amiga minha, também chamada Carolina, do meu grupo da Nova. Ok, isso é julgou a ver. Por acaso, calhei, não foi de propósito, tipo, foi assim, random e calhei com ela. E fomos as duas juntas, então tinha ali, tipo, aquela coisa. Aquela base, já. E acabámos, ficámos no mesmo quarto também e chegámos lá e depois foi, ah, ok, temos aqui o quarto, aquilo era uma miséria, mas depois lá fomos decorar e comprar umas coisinhas. E foi engraçado, mas estava nervosa. Como era em termos de renda? Eu não faço ideia como é que foi aquilo, não lembro bem. Aquilo era acordos com a escola, tipo, tinhas mesmo que ir para aquele campus? Era obrigatório, eu era mesmo obrigatório ficar na residência. Pronto, ok. Não era, não podia... E lá é mesmo assim, tipo, o pessoal fica nas residências, não vai, tipo, morar para as redondezas da faculdade? Tudo o que vem de Erasmus tem que ficar em residências, lá na minha escola, onde eu fui. Ok, no Brasil? Foi totalmente diferente. Primeiro, eu fui sozinha, ou seja, eu tive muita sorte do quê? Eu cheguei, apanhei um táxi para a morada que o senhorio que eu tinha encontrado cá em Portugal me deu e ele foi impecável e estava lá a receber-me porque senão eu ia estar totalmente perdida. Também tive sorte no taxista que apanhei porque era super simpático, indicou-me logo ali as coisas todas. E depois... Ok, primeiro que tudo, acabei de me lembrar que não foi um taxista que me foi pescada. Foi um colega da faculdade que era, tipo, um programa de buddies. Agora sim, calma, eu não peguei um táxi, exato. Foi um programa de buddies e o rapaz brasileiro que ficou comigo foi super simpático e foi-me buscar ao aeroporto. E a casa onde eu fiquei era super longe da faculdade, mas por opção minha. Era um apartamento em Ipanema incrível porque era super perto da praia, era na rua atrás da avenida principal. E estavas a partilhar? E estava a partilhar, sim. Ok. E tive imensa sorte porque aquilo era... Uma colega minha de há quatro anos atrás tinha ficado lá e deu-me o contacto quando eu ainda estava em Portugal. E eu liguei a perguntar se estava disponível e o senhor disse, olha, já é super em cima da hora porque eu comecei à procura de casa em junho, para entrar em agosto. Ah! Porque foi quando eu tive a resposta da faculdade que tinha entrado. super em cima da hora, mas eu até te posso ajudar, vou ver aqui se arranjo de casa para ti. Aquela conversa só para sacar mais uns reais. Não, ele... Só para dizer-se difícil. O senhor e eu era super simpático e depois ele, passado duas semanas, liga-me já em pânico, tipo, há duas semanas à procura de casa e estava tudo cheio e disse, olha, está cheio de sorte porque os meus inquilinos vão sair, dois deles, eram T3, dois deles vão sair, portanto tu, preferencialmente, se conseguires arranjar outra pessoa, podem vir. E há um grupo no WhatsApp todos os anos, quando todos os portugueses vão para o Rio, mandei mensagem a dizer, olha, preciso de uma pessoa para entrar numa casa ótima e consegui um rapaz português que era da Católica, que também ainda estava no stress de não conseguir arranjar a casa e veio comigo, apesar que ele só chegava duas semanas depois, portanto, quando eu cheguei estava lá sozinha. Mas é mesmo difícil arranjar a casa no Brasil ou foi só, tipo, por ser muito em cima? Foi por ser muito em cima, porque, é assim, o grupo de portugueses que estava lá, acho que eram, tipo, 160. Isto é uma coisa no Rio de Janeiro. Isto é recorrente, porque... Mas isso não era casas da faculdade, então? Não, não era, mas é apartamentos. É apartamento, é. E como os brasileiros já sabem cá todos os anos, esta leva de pessoas de Erasmus que vêm de Portugal, já há mesmo contactos específicos que alugam as casas dos portugueses e que têm os apartamentos. Exato, e vão passando. Eu é que tive a Zap, por ser muito em cima da hora, porquê? Porque eu fiz aquela marosca de ir mandar mail à faculdade a ver se podia ir para lá, porque, por exemplo, a SBE, a Católica, o IAD, há muitas faculdades que já têm essas vagas abertas, ou seja, eles sabem que entraram muito antes do que eu soube. Pois, já, exatamente. Mas pronto, tudo correu bem, a casa era ótima. Só que estavas boeda longe da faculdade. Estava boeda longe da faculdade, porque a minha faculdade era do outro lado do Rio, em Niterói. Portanto, era um bocado a minha vida cá em Lisboa, que é viver do lado de Lisboa e a nova FCT, que é do lado da Caparica. Pronto, para mim não me fazia diferença, porque eu já estava habituada a fazer isso cá. Mas isso para, tipo, sair à noite e assim? Não, porque as festas são todas do lado onde eu vivia, sim. Ou seja, o lado da faculdade era mesmo só para ir à faculdade. Eu fiz o meu horário para só ter que ir à faculdade três dias por semana. Desses três dias, a maioria das semanas ia, se calhar, um dia. Portanto... Viste lá com mais créditos ainda. E com vintos, já agora. E depois a parte de como é que é o ensino lá, já chegamos lá. Mas continuando na cena que estavas a dizer, da casa... Ou seja, tu tinhas o teu quarto, sozinha. Sim. E tu estavas a partilhar quarto, então. Estavas a partilhar quarto. E tinhas a opção de não partilhar quarto ou era obrigatório partilhares quarto? Nós podíamos também... Era meio que uma cena de candidatar-nos, mas nós não entrámos em quartos sozinhas. Então acabámos de ficar num partilhado. E que tal a experiência de partilhar quarto? Não foi muito fácil, não. Porque eu também agora, no meu curso de piloto... O que é que temos? Temos aqui rubrica. Momento de rubrica. Rubrica chegou. Agora é sério. Ui. Como é que é? Tudo é cocktail. Então, aqui temos um Clover Club. Um cocktail um bocado mais exótico aqui para as meninas, não é? É um cocktail de gin e framboesa. Muito doce, muito soft. É bem. Acho que vão gostar muito. Obrigada. Fim de novo almocei. Isto já é o nosso segundo dia na final de salto. E o meu 15 para aí. Filipe está a provar. Bom proveito. Obrigado. Obrigada. Tchim, tchim. Passa-me lá aí, se faz favor. Obrigado. Qual é que é o meu? Ah! Isso aí. Obrigado. Tchim, tchim. Ah, nossa. Meninas. Tchim. À distância. Deixa eu ver. Hum. Top. Memo bué da bom. É bué bom. É muito bacana. É, mano. É para não fazermos juntos. Sim, a amora vai fazer uma coisa de diferença. Eu vou meter longe de mim para não ter o tico de pegar no copo só por pegar. Ah, mas está mesmo, mesmo bom. Adorei. O que é que eu estava a dizer? Que o cocktail estava bué bom? Ah, não. Partilhar quarto. Ou seja, eu agora também estou a partilhar quarto. Mas por acaso a minha experiência com partilhar quarto. Como aquilo é um campus, eu passo o dia todo fora e só mesmo à noite é que vamos dormir. Ou seja, a única coisa que me incomoda de vez em quando é o meu colega às vezes ressona. Mas se alidar-se. Ah, e um contexto que é bem importante, que é o teu quarto é um contexto de partilhar muito diferente. Tu não tens uma pessoa que deixa a louça no lavatório? Não, mas nós não tínhamos cozinha. Não. Nós tínhamos, éramos obrigados a ficar na residência e quem ficava só um semestre, ou seja, eu tinha amigos lá portugueses que estavam a fazer double degree, então estava lá um ano. Eles podiam ficar em quartos com cozinha. Nós não. Então tinhas com isso sempre fora ou havia cantina do campo? Era cantina, mas aquilo era muito fixe, era tipo um shopping com melhores restaurantes e nós íamos lá, tirávamos um hambúrguer de um sítio e umas batatas fritas de outro. Incrível. Confirmas que a dimensão dos Estados Unidos em tudo é um bocado incomparável a outra coisa. Em Portugal? Tipo, a tua faculdade, o teu camos, tinha uma cena semelhante a um shopping. Era um shopping, já. Tipo, a parte da cantina, sim, mas eu também estou na nova, na nova SB. Sim, a nova também é o doceano. E era, eu ia dizer, no Brasil não havia um shopping para comer na faculdade. Não, aquilo era boa, fixe. E fiquei mal habituada, porque não cozinhei durante imenso tempo, só de vez em quando ia à casa desses amigos que estavam lá com cozinha e faziam umas coisas. E está-me a acontecer também agora, tipo, o facto de não cozinhar é horrível. Mas é bom, pois, perdo o hábito, mas eu adorei. Mas a cena de perder lá a cantina é só, tipo, chegar e comer, estás a ver? É, é, é. Mas pronto, então, vocês chegaram aos vossos respectivos países e qual é que foi o primeiro choque cultural ou o maior choque cultural que vocês se lembrem? A primeira coisa que aconteceu assim? Eu sinto que, se calhar, o meu nos Estados Unidos é que eu não estava à espera que eles se vestissem tão confortavelmente como se vestiam. eles iam para as aulas de pijama, tipo, mesmo calça, pijama, pantufas, se for preciso. Pantufas? Tipo, estás a ver como é que fazem? É a porta da neve, já é mais botas. Mas o esquilá ainda era, tipo, pantufas, pantufas, mas mesmo pantufas, tipo, com coresinhas e desenhos e tudo. Então sentias-te sempre overdressed para ir às aulas? Sim, era sempre, tipo, eu passava aí as meninas todas, ah, adoro teu outfit, eu obrigada, estavam todas de pijama. Se ligue back às oito da manhã e entrar na aula de marketing e ela é, tipo, a outra é, tipo, toda destruída de pijama. Já, já, era isso aí. Ou seja, isso aí era uma cena, tipo, os gajos estão ao mesmo lado de pijama assim. As professoras, nas apresentações, elas tinham mesmo de dizer, vistam um blazer, não vistam-se bem para a apresentação, porque senão a malta ia de pijama. Mesmo aquelas calças com os desenhos de Natal, aquelas calças, tudo mesmo assim. Pijama, pijama, não é? Já, já. Isso aí foi chegando. É assim. A Bahia é a calção. Sim, se formos pela roupa, é a Bahia é para todo o lado, também para as aulas e eu fui em agosto, que é o inverno deles e apesar de estar calor, e fiz logo para aí no primeiro dia, mas chove bastante durante todo o ano e as pessoas estão na rua de chinelos, tipo, a chover, como está calor, está tudo de t-shirt e calções e de chinelos sempre, de Bahia é sempre. E mais choque, acho que também foi o facto de se vender tudo na rua, tipo, tudo. Uma pessoa está na praia e está a passar churrasco, está a passar protetores solares. O pessoal é empreendedor. Tem que ser? Sim, não, mas um nível de empreendedorismo que é, eles têm que passar cartão multibanco. Tipo, eles estão a vender... Tem um terminal na praia. Sim, eles têm toda a gente, aqueles pequeninos que agora já se começa a ver cá em Portugal também, toda a gente que vende coisas na rua tem um terminal multibanco. Então isso foi assim um bocado, tipo, choque e eu já tinha ouvido também feedback de brasileiros que vêm para cá, que é, eles estão à espera que nas nossas praias também não se precisem de levantar. Tipo que a bola de Berlim é com cartão. Sim, ou seja, a bola de Berlim lá é tudo o resto, tudo se vende na praia. E acho que foi também assim um primeiro choque que eu não estava à espera, nunca tinha ido ao Brasil também. Fogo. E pá, e nível de, estou a pensar agora nisso na praia, vocês quando iam à praia têm aquela cena também de... Porque nós aqui, vamos tomar banho, deixamos a mochila na areia. Impossível. Então o quê? Vais para o mar com a mochila? Havia estratégias que era, se fosse em grupo, nunca vai o grupo todo, a água, vai sempre uma parte e as malas ficam com a outra parte. Ou quando eu ia sozinha à praia, porque eu vivia à frente, ou seja, havia imensas vezes que ia só dar um mergulho. Via o casal mais velhote que houvesse no areal e deixava... Exato. Da estratégia. Não, deixava as coisas com eles, sempre, mas aquilo é um nível de, mesmo que eu tivesse só na areia, tipo, olhos fechados, eu tinha que prender as coisas a alguma coisa, tipo, a cadeira, eles têm muita coisa, quase ninguém se deita na areia, toda a gente leva cadeira ou aluga cadeira e era, tipo, prender à cadeira ou qualquer coisa, eu não conseguia estar... Se tivesse o terminal multibanco eles pagavam pelas coisas de carteira. Não, não pagavam. Não tinhas. Ainda tinha eu de pagar. E já que estamos a falar aqui de nível de segurança, eu já sei porque te conheço melhor, né Carolina, tu fizeste vários stories quando estavas nos Estados Unidos de, não vá para esta zona, tiroteio, não vá para esta zona, tiroteio. Como é que foi essa realidade de, basicamente, estás na Europa, não é? Não estás habituada a haver estes problemas no dia-a-dia e de repente tens de pensar, calma, posso levar um tiro, estás a ver? Como é que... Eu, quando fui para lá, eu não tinha noção que ia ser assim, passava, pronto, nem sequer me passou pela cabeça, mas depois cheguei lá e, isto é bem mau, mas, tipo, duas semanas de estar lá, ou na primeira semana morreu logo uma miúda da nossa escola atropelada. E, tipo, aquilo é mesmo... Primeiro, os carros estão sempre todos destruídos, tipo, eles batem, nem saem do carro, tipo, tudo, pronto. Tudo se a cagar. E depois nós íamos muito sair à noite e recebíamos e-mail da faculdade mesmo, a dizer, ah, tiroteio nessa zona, saiam na zona, e nós todos na zona, e a fugir todos, depois 15 carros da polícia a vir na direção contrária, isto aqui, tipo, aconteceu várias vezes, dos tiroteios. E, ah, os Estados Unidos, nesse aspecto, estão numa situação mesmo grave, acho que é geral dos bens. Mas eu não sou, nem eu, quando cheguei lá, nunca me passou pela cabeça que fosse assim. Eu, por acaso, acho que, não tenho certeza, mas houve uma vez que pedimos belé a uns miúdos lá da escola e depois fomos à mala pôr as coisas e eu tenho a sensação que estava lá uma pistola, mas podia ser falsa, eu não faço ideia. Não, 100% retinha uma pistola lá, tipo... Mas pronto, foi a única vez que eu vi, mas depois também vi esse imenso em festas e, assim, em Malta, tipo, gajos mais, não é? Estavam, assim, num canto, tipo, a apanhar uma seca e sabíamos que estavam à espera que começasse a haver porrada, que é para sacarem da arma e verem se divertir um bocadinho. E lá há uma coisa que é muito diferente, que é, está a haver uma luta, aqui em Portugal é toda a gente a ir ver a luta. Lá, alguém começa a ver um murro ou assim e está tudo a fugir, vai tudo na direção de contrária. Claro, pois. É completamente daquela época, a malta já sabe que vem... Pode escalar com uma cena, tipo, mais horrível. É, isso aí também. E eu, ainda por cima, habituada a Portugal, alguma vez estávamos numa discoteca e eu, tipo, começou a ver e eu a tentar ir ver e os meus amigos a puxarem. Não, não, aqui não se vê! Não se faz, aqui foge-se! Eu estava a tentar ver o que é que se estava a passar, mal habituada. Mas tu falaste de acidentes de carro e, às piadas, porque tens ali uma foto. Ah, já. Olha aí, está aí em cima, vá. É essa mesmo. Quer explicar o que é que aconteceu neste Be Real? Já, então... Isto foi Be Real? Já, foi Be Real. Fou que timing. Tive de ser Real, já. Então, basicamente, eu fui a Portugal, para os meus anos, porque eu ponho aí... Eu vi um vídeo com a minha irmã e com o meu cãozinho e não resisti. E, ainda por cima, aos voos estava a 400 euros, ida e volta, o que não é nada caro para ir para os Estados Unidos. Então, pronto, foi a minha prenda de anos, fui ele para Portugal e, depois, voltei e pedi a esse menino, que é o Grant, para me buscar ao aeroporto e ele foi. E, ainda por cima, ele não disse aos pais, nem nada, e levou o carro e foi... Não, ele está-se claramente a cagar. Não, não. Ele está descansado. Mas não estava assim tanto. Mas, pronto. Depois, entretanto, já tínhamos feito uma hora, porque aquilo era duas horas até o aeroporto, ou uma hora e meia, ou o que que era, já tínhamos feito meia hora ou uma hora para estar a voltar e estava a chover imenso. Estava de noite e a estrada estava inundada. Tipo, aquilo... Uma faixa cá, são duas lá. E aquilo eram, tipo, quatro faixas na mesma direção. Tipo, enorme. E estava, tipo, três inundadas. E nós passámos por cima de uma, nem íamos acima da velocidade nem nada e perdemos completamente o controle do carro, batemos de um lado, fomos às voltinhas até ao outro e, pronto. E, depois, alguém chamou os bombeiros e a polícia, porque nós ficámos só assim quietos, não sei quanto tempo, mas assim só... E se custou-vos algum dinheiro? Tipo, chamar a polícia ou chamar os bombeiros? Não, não, nem fomos nós que chamámos nem nada e eles cagaram completamente. Chegou lá, chegaram lá os bombeiros, nós tivemos um acidente e aquilo, nem se nota, mas até foi grave, batemos com força, porque depois até tiraram essa parte toda da frente do carro, tiraram e meteram atrás dos bancos de trás e disseram só, vão quatro piscas até à próxima saída e desenrascam. Ah, nem foi reboque na nada? Nada, nada, foi quatro piscas na faixa, tipo, que não se anda, tipo, aquela parte da beira e vão e desenrascam, e os bombeiros também chegaram lá... É prático, assim é que é, menos chatice, menos reboque, menos... É sempre para andar, mas eu concordo. E os bombeiros chegaram lá e disseram só, então, está tudo bem? E nós, sim, mas eu quadro na lina, se não tivesse uma perna, não ia sentir, porque se tivesse... Eles, tipo, ah, ok, então vamos embora, nem nos disseram para sair do carro, para ver se estava tudo bem, nada. Nem examinaram nada? Nada, nada, só, ah, ok, então vá, vamos embora. E ainda dentro do tópico da segurança, também já me disseste que foste assaltada no Brasil, não é? Fui assaltada duas vezes, em cinco meses, eles não me deixavam ter um telemóvel mais de dois meses naquele país, e por acaso foram duas situações bastante diferentes, que foi a primeira foi em Salvador, portanto, nem sequer foi no Rio, e foi porque a minha família foi lá de férias, e eu fui ter com eles uns dias, também não estava a ter aula hoje. E o meu pai gosta muito de fazer caminhadas de pai, às sete da manhã, tipo, acorda, ir andar, cria companhia, e eu, ok, eu vou. E saímos do hotel, os dois, de fato, treino, nada, tipo, vistoso, telemóveis nos bolsos, portanto, não estávamos a mexer, e, pai, 60 metros à porta do hotel, sai um senhor, pai, com mais de 40 anos, com uma pistola, e diz, ah, foi a mão armada, ah, passa o celular, senão vou matar você. E, tipo, a virar-se para o meu pai, o meu pai passa o celular, e até parecia que ele se ia embora, e depois vira-se para trás, ah, você também, e, tipo, pronto, tome lá o meu telemóvel, e o meu pai é a pessoa mais descontraída do mundo, tipo, mesmo, do género. Combina um cafezinho com ele? Não, não, eu viro-me, tipo, o meu pai vira-se para mim, e diz, tipo, pronto, agora vamos caminhar, até vamos mais levezinhos e tudo, e continuamos a caminhada, e quando chegámos, passava, tipo, uma hora e tal, uma telemóvel foi ao Find My Phone, ou lá o que é, e já estava no mercado de Salvador, ou seja, pronto, já não ia ver, e... Mas não fizeste, tipo, um police report, ou assim, tipo, ah, isso não vale o que é. Fomos à polícia, e foi... Deram-se ao trabalho, a sério. Porquê? Porque o meu pai tinha seguro, o meu pai tinha seguro no dele, portanto, se ele chegasse a Portugal, dava-lhe um novo, e, por acaso, foi engraçado, é engraçado, irmos à polícia, porque foi uma diferença que eu senti para o Rio de Janeiro, foi, no Rio, havia um polícia à cada esquina, ou seja, não é que seja uma cidade segura, mas há muito controle policial. Em Salvador, nós tivemos que andar dois quilómetros, até foi durante a caminhada, até encontrarmos um posto, tipo, alguém da polícia, e eles disseram-nos que não podiam fazer nada, podiam preencher o relatório, porque o meu pai disse que era pós-seguro, mas que nem sequer podiam fazer nada, porque naquele estado era descriminalizado, tipo, não sei se era o posse de arma, ou o que fosse, era descriminalizado. Já era tanto trabalho para a polícia que eles descriminalizaram-se. Sim, não, ou seja, mesmo que eles apanhem, tipo, não lhe podem fazer nada, nem vale a pena. É bem. Já. Pronto. Mas imagina, também, quão pouco seguro é o Brasil, porque eu sinto que vocês também estavam no sítio errado à hora errada. Porque, assim, até aqui em Portugal, se tu estiveres no sítio errado à hora errada, com as pessoas erradas, também vais acabar por arranjar problemas, estás a ver? Portanto, será que é o... Obviamente que o Brasil é menos seguro, tem mais criminalidade, mas também depende um bocado da pessoa... Mas, neste caso, e isto é diferente do segundo telmóvel que me roubaram, porque neste caso eu não achei... Ou seja, nós estávamos numa zona de hotéis e residencial, ou seja, era no centro da cidade e tinha... Nem é bem no centro, era mesmo uma zona só de hotéis e de casas, até de pessoas com mais dinheiro. O senhor disse que a Ivete Sangal vivia ali, um senhor do hotel. Portanto, é uma zona boa. Às sete da manhã, duas pessoas a caminhar e pronto, enquanto no Rio de Janeiro, o segundo telmóvel que me roubaram foi na Lapa, que é uma zona um bocadinho mais para dentro, que eu nunca levei o telmóvel para lá porque sabia que não se devia levar e naquele dia levei e roubaram-me. Eu diria que dos 160 portugueses que estavam lá, se calhar 60 perderam o telemóvel lá. Ou seja, aí sim eu percebi que foi pôr a jeito. Apesar que eu só levei naquele dia, porque normalmente quem chamava o Uber para casa era o meu colega de casa. Naquele dia ele não queria, ele não quis ir. Aliás, quis ir, mas não queria que fossemos juntos para casa porque queria ir mais cedo e então, ok, vou levar o meu telmóvel. Foi a primeira vez que eu levei o telmóvel para aquele sítio, bastou isso e fiquei sem telmóvel. E puxaram uma, mas aí foi, puxaram uma mala, eu senti-o logo, puxei de volta e... Aí prefiro que me peçam, aí prefiro que me peçam e eu dou, não me puxei de susto. São putos, são miúdos, tipo pequeninos, eles vão a correr, tiram-te-dos. Camadas jovens. Esse eu não vi, mas por exemplo, na passagem de ano, o meu irmão até foi passar a passagem de ano também ao Rio, para me visitar, mas depois até passou com uns amigos lá. E ele disse que na altura em que veio o fogo de artifício todo, que as pessoas estão todas a gravar, ele viu oito telemóveis de miúdos a correrem e a tirarem os telemóveis. Tipo, é uma coisa... E é mesmo uma coisa... Eu tive uma amiga que estava no Uber e depois há imensas regras, que é, por exemplo, no Uber vocês não podem ir com a janela aberta, porque se vocês forem com a janela aberta, metem a mão lá para dentro, mas também não podem ir com a janela fechada, porque já aconteceu aquela coisa de lançarem fumo para adormecerem as pessoas, ou seja, tens que saber as regras todas para não te pôres a jeito. E ela, houve uma vez que estava um calor absurdo, abriu a janela do Uber, pôs-te no lugar do meio já consciente de não me vou pôr a jeito de estar na ponta e salta um miúdo lá para dentro para lhe tirar o telemóvel, ou seja... Ah, mas surreal. Que grave. Mas nada, tipo, muito violenta, assim. Mas acho que também depende um bocado das zonas do Brasil. Tipo, essa zona, tipo, Rio de Janeiro e arredores, deve ser um hub de criminalidade. Sim, sim, sim. Eu sei de pessoal brasileiro me dizer, tipo, há zonas mais no interior do Brasil, tipo Minas Gerais e assim, que não tens tanto esses problemas, estás mais tranquilo. Sim, sim, completamente. Portanto, também há um bocado a área que é lixada. E mesmo, por exemplo, a zona onde eu vivia, Ipanema ou Leblon ou o que for, são zonas boas e que eu não me sentia insegura a andar na rua. Mas é, o estándar que tu metes de segurança é, eu não me sentia insegura, mas eu nunca na vida iria andar com o telemóvel na mão. Porque ia passar alguém... Mas não me sentias insegura mesmo? Não. É que eu sentia? Nessa zona, eu não sentia. Ou seja, sentia que se pusesse o telemóvel a jeito, iam tirar, mas que se eu não pusesse, tipo, ninguém me ia ameaçar nem nada. Sente-te insegura no cais? Depende das horas. É isso, tipo... Estou sendo inseguro no cais de estreia toda a hora. Eu não, por acaso. Eu nunca me sentia inseguro em Portugal. A única vez que eu me sentia inseguro foi quando fui assaltado na paragem da nossa faculdade. Aí, é bem. Mas isso, pronto, isso também estava na hora errada, no sítio errado. Exatamente. Estavas no Pregal, às 5 da manhã. É, é uma da manhã no Pregal. Ok, é a mesma coisa. Mas pronto, já chegaram lá dois gatos. Mas eles foram simpáticos. Chegaram lá e disseram-me assim. Então, carteira ou telemóvel? Deram-me uma escolha. Só lhes dei 3 euros. Ai, nem deste o telemóvel. Não, não, dei 3 euros. Mas pronto, olha. Pelo menos, pelo menos... Muito mais seguro que o Brasil. O Brasil puxava um pouco. Mas ainda dentro desta cena da segurança, tu falaste-me, Carolina, da cena dos gangues lá. Ah, já. Quer explicar um bocadinho como é que funciona lá isso dos gangues? Ok, então. Eu nem nunca pensei em gangues nem nada. E nós íamos muito a Fred Party. Isso que eram lá, tipo, dos alfas e young. Aquilo tens ali na... Ó, vê aí. Tenho... Isso aí era a que eu mandei. Ali à esquerda, vá. Uma garage party. Isso aí, sim. Não era bem isso. Isso era outro tipo de festas. Mas era uma coisa assim parecida. Isso aí é meio que um... É, mas é no corredor. As outras que nós íamos eram mesmo dentro das garagens deles, dentro das casas. Boeda composto. Ah, não. Aquilo estava sempre cheio. Como é que as pessoas sabem? Isto paga-se em entrada? Não, não. Não? Não, não. Fogo brutal. Aquilo era boa. A malta só se começa a juntar e mete em música. Ok. Então não era esse. Não, mas as Fred Parties... Eram umas casas grandes que haviam assim numas zonas e a malta, eles faziam mesmo festas e estavam lá a fazer advertising nas festas e tudo, nas redes sociais. Pronto. E nós íamos, mas depois houve uma altura, porque nós fizemos um amigo americano que passou o tempo todo connosco. E ele disse-nos... Não, não. Sam. O Sam, por acaso, veio em janeiro a visitar-me aqui. A sério? Brutal. Pronto. A visitar-me a mim e aos... E a malta. Sim, sim. E ele disse-nos, pronto, malta, a partir de agora, tipo, já me disseram, acabou-se as Fred Parties porque é a altura de iniciação dos gangues, foi, sei lá, novembro, outubro, é a altura de iniciação dos gangues e tu, tipo, e uma das coisas para tu entrares num gangue, um dos desafios é dares um tiro a alguém numa Fred Party, tipo, vais lá, dá-se um tiro, tipo, eu acho que não é para matar, tipo, espero, mas, tipo, é dar um tiro e, pronto, é um dos desafios para, já, para entrar num gangue. E ao viste, há muitas histórias de pessoas que levaram tiros? Não, não, não havia histórias, mas, pronto, depois, tipo, havia-se muitos e-mails da faculdade e depois, tipo, malta a falar... Havia um ambiente, tipo, sempre de preocupação à volta disso? Sim, sim. Ai, a boi dá mal. Sabíamos sempre, tipo, nós parámos de ir, mas havia sempre histórias, já, houve tiros e, pronto, já. Dos gangues, não sei o quê. E depois também havia uma discoteca que nós íamos, não tinha nada a ver, que era o iBar e, à porta do iBar, ainda deram bastantes tiros, tipo, morreu malta da nossa idade à porta do iBar, onde nós íamos, tipo, boia vezes. Este aqui? Já, já. Isto parece albufeira. Não é? Este era o nosso, acho que ele era o Sam. E aqui costumava haver tiros? À porta. À porta. A minha piada é que houve aí um tiroteio qualquer numa discoteca no Algarve, não me lembro, há dois ou três anos, e fizeram toda uma história sobre isso. Ah, não. E aqui, tipo, deve ser tão normal que a pessoal... Ah, não, nem saem... Mas cá também não saem nas notícias, estás a ver? Cá acontece. Mas não, tipo, as notícias não mostram. Já, 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 acontece. Mas, sim, cá acontece e depois há boia malta, tipo, a pôr nos stories. O que é que aconteceu lá? Não, tipo, é tantas vezes que, tipo, eram todos os dias stories com essas coisas. Já, cá não acontece com essa frequência, mas, tipo, acontece e sabe-se localmente. E as notícias não passam. Antigamente, as notícias passavam cenas muito mais explícitas. Quer dizer, lembro-me, por exemplo, de passarem, tipo, revistas no bairro e a mostrarem-me as armas e não sei o quê. Hoje em dia, já vês, tipo, pouco dessa vida de criminalidade fica um bocado oprimida nas notícias. Portanto, acontece e eu sei que acontece porque isso depois sabe-se só localmente. Mas, tipo, não é todos os dias e não é... E não é assim. Não é uma preocupação com... Tipo, acordas de manhã com o email da faculdade. Isso é surreal. Isso não acontece. Ah, não, não, não. Nós tínhamos as notificações ligadas que é para ver, tipo, onde é que estava acontecendo. E não tem aquela coisa que é, tipo, uma aplicação que é um alarme, que começa a apitar por todo lado? Pois, eu não tinha... Eu não fiz nada. Eu sei que eu tenho colegas que são americanos. Mas eu recebia, tipo, no telemóvel. Não sei de onde é que vinha a notificação a dizer, tipo, recebi por causa... Houve uma tempestade qualquer, recebi isso. Tiroteios também cheguei a receber, tipo... Mas eu não fiz nada para ter isso. Mas, overall, tipo, andavas na rua, sentias-te segura ou estavas sempre a ver o que é que... Não, eu também acho que se calhar sou um bocado descontraída demais. Mas, pronto, eu andava, tipo, durante o dia super chill, andava sozinha, tipo... Mas também eu andava no campus, porque aquilo no campus era enorme, tipo, eu ia passear ao campus e eu, tipo, estava sempre lá no meio. Depois, tipo, quando ia mais... Quão grande era o campus? Ai, não... Tipo, referência. Tipo, com o da SBE, por exemplo. Ah, muito maior. Porque aquilo, tipo, a SBE é só, tipo, meio que um edifício. Aquilo era, tipo, havia a parte de business, havia uma parte de arte, acho eu, uma coisa... Aí, ok, tinha as faculades todas lá. E depois havia uma lagoa lá no meio, acho que tenho aí uma foto. Essa foto aí, bah... Ah, a lagoa. Do chapéu, a laranja que eu tenho aí. Já, isso era mesmo, tipo... Ah, dentro do campus. Isto era dentro do campus? Já, isto era dentro do campus. Ah, ok. Era mesmo grande. Era, tipo, já, uma cidade. Era como se fosse uma cidade. Tu aqui tens... Leonora, tens fotos da tua faculada que tu nos mostrasta? Porque, como me roubaram dois telemóveis, foi um bocadinho complicado ter fotografias. Tanto que as fotografias que eu te mandei, é tudo coisas que eu pus no Instagram ou assim. Sim, sim, sim. Porque foi o que consegui guardar, porque a minha cloud estava cheia. Mas já que estamos a falar de fotografias, tu tens ali, ou vai aos da Leonor, tens ali uma parte... Olha, em cima à esquerda. O que é que são as crianças? Ah, ok. E esta coisa... Ganda bronze. Uma foto a seguir, vá, vê lá a foto aí a seguir. O que é que está a acontecer aqui? Eu acho que isto foi a melhor parte da minha experiência, porque eu, enquanto estive lá, também estive a fazer voluntariado numa favela, que é a Favela Pereira da Silva. É nas Laranjeiras. A seguir ao Flamengo, ou atrás do Flamengo. E então, basicamente, ia duas vezes por semana dar aulas de apoio ao estudo a miúdos entre os 6, 12 anos e depois aulas de inglês aos miúdos entre os 12 e os 16 anos. E foi das experiências que eu mais gostei, porque acho que no Rio de Janeiro o maior, e se calhar o maior choque cultural, eu há bocado falei de roupa e de coisas assim um bocadinho mais superficiais, mas o verdadeiro choque cultural lá é ver as diferenças sociais que existem. Só existe os dois lados, não existe ninguém no meio. Exato. Eu vivo em Ipanema, onde vejo as pessoas a chegar com motoristas e carros blindados a casa, e depois uma pessoa anda um quilómetro para trás e já está a entrar numa favela onde a realidade é totalmente diferente. E para mim foi muito importante conseguir ter esta experiência de estar com pessoas das duas realidades e fazer amizades e criar relações com as pessoas de lá. E pronto, e tenho imensas saudades, acho que me aperta muito o coração também ver estas fotografias, porque tenho mesmo muitas saudades. E aí, e aqui é, como eu estava a dizer, eu saí de casa e estava na zona de Ipanema e não achava que ia acontecer nada, nem que, eu acho que nunca iria haver uma arma ao pé de casa, não é uma coisa. E isto que é 3 ou 4 quilómetros, eu entrava na favela e tem assim, tipo, mesas de plástico compridas a venderem cocaína, tipo no meio da rua, um rapaz à entrada com uma metralhadora lá em cima, a ver quem chega, e é a realidade, é surreal, a realidade deles é surreal. E são miúdos dentro do possível, porque é a realidade que eles conhecem, mas é super complicado ver a diferença que eles têm para pessoas que vivem mesmo perto deles. Eu conheci um rapaz lá, brasileiro, que vivia numa casa com piscina e mordomo e que era colado à favela, tipo, colado. Isso faz imensa confusão e causa alguma revolta interior de como é que as coisas funcionam lá e há situações, e aí sim, há muitas armas e eu cheguei a ir a outras favelas, mesmo, por exemplo, as trilhas que fazem até ao Morro dos Dois Irmãos, etc., a entrada é preciso subir pela favela e é na boa, eles estão habituados a turistas. Mas é essa zona, lá está, e se vai encontrar aquilo que eu estava a dizer, tipo, se te aventurares, tipo, não vai ser fixe, estás a ver? Não, de tudo, então... A zona que está, tipo, marcada, ou tipo, que as pessoas sabem que estão à vontade, é uma zona tranquila, mas depois, claro que se quiseres... E nem é assim, ou seja, tu vais lá, eu fui fazer a trilha e foi logo, tipo, primeira semana, logo para aprender a lição, que foi, o meu colega de casa já tinha latado e disse-me, olha, não podes usar o telemóvel dentro da favela, mas o motoboy, que é a moto que te leva lá para cima, deve-te avisar. Pá, e ele não me avisou, e eu assim, pá, se calhar disseram-lhe a ele que ele não podia usar o telemóvel, mas eu posso, tipo, assim. Pá, estava a tirar uma fotografia ou qualquer coisa na moto, que há imensa gente que mete fotografias, tipo, a subir de moto, não sei o quê, começam uns que estavam a passar, tipo, a gritar, tipo, oi, 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 para aí, essa menina, ela está a gravar, não sei o quê. Tipo, para uma moto, e eu assim, ah, vais já apagar isso, vais já apagar isso, e eu tipo, ah, desculpa, e tipo, apaguei, ah, vais apagar, vais apagar, e eu tipo, desculpem, eu não sabia, e ele depois até foi simpático, ele assim, não é boa, irmã, tipo, quando eu apaguei, tipo, não é boa, irmã, não faz mal, não sei o quê, tipo, super tranquilo. Depois eu chego, tipo, ao final, lá abaixo, e o meu colega de casa, que também pediu para pararem a moto dele, tipo, quando viu que me pararam, vira assim só, diz, tipo, Leonardo, não sei como é que tu estavas tão calma, e eu tipo, ah, não, depois até foram simpáticos, e ela assim, e ela, eles estavam todos armados até aos dentes, eu estava tão estressada, tipo, de estarem a gritar e a mandar parar, que eu nem reparei que eles estavam todos armados. Ia, velho. Eu tenho um amigo meu que também fez erasmos no Brasil, e na favela, também teve uma situação, é, semelhante ao que tu estás a contar, mas foi muito pior, eu acho, o gajo estava, tipo, na favela, estava a ver, tipo, festa na rua, e aí o pessoal a dançar, e não sei o quê, e ele disse, tipo, vou fazer um vídeo, tipo, a dançar. Assim que ele sai com o telemóvel, tipo, três gajos armados apontam-lhe a arma, e dizem, tipo, apaga já isso, tipo, me manda o telemóvel para o chão, estás a ver? Tipo, isso aqui não é admissível, estás a ver? Horrível. Sim, aquilo, por isso é que... Tu, nesse sentido, não sentiste que, ou seja, tu escolheste ir para a favela, não sentiste que estavas a meter, propositavelmente, vá, em perigo, apesar de ser uma missão, vá, por assim dizer, para ir ajudar as crianças de lá estavam, não sentiste que estavas a... Eu nunca me sentia em perigo quando ia para lá fazer voluntariado, porque, por duas razões, primeiro, aquilo era uma sala de aula que eles construíram, que era logo à entrada, eu só tinha que andar para aí 100 metros e estava na sala de aula, e depois toda a gente se conhece lá dentro, ou seja, eles sabem perfeitamente que as gringas que andam lá são as voluntárias, que era, por acaso, era eu e mais três raparigas da SB, e depois uma que era a Maria, que era a coordenadora, que também era portuguesa, e só para verem, ela foi no ano anterior e gostou tanto daquilo, que ficou lá e mudou-se para a favela, e ficou lá, agora já voltou para Portugal também, mas eu nunca me senti em perigo, houve uma situação que nem aconteceu comigo, aconteceu com as outras raparigas, que era, estávamos na quadra a jogar à bola, que era mais para cima, e aí sim, subíamos a favela a pé, e de repente chega uma mãe toda preocupada aos gringos, tipo, vocês têm que ir já para dentro, vêm a polícia, não sei o quê, vão-se embora, tipo, porque a polícia avisa quando vai lá, por isso é que isto é um, tipo, é muito complicado, porque está muita corrupção, e é um círculo vicioso, e está sempre a andar. E o pessoal romantiza o Rio de Janeiro, agora está a boa na moda ir ao Rio, está muito na moda, e o pessoal romantiza para caraças ir ao Rio. Como, por exemplo, tipo, tu tens ali uma foto também, na parte da foto do artifício, estavas a falar há bocado, está ali embaixo, isso foi passagem de ano? Isso foi passagem de ano em Copacabana. Mas também quando tu vês estas coisas, é normal romantizar-se o Rio de Janeiro. Sim, isso é tipo... Caraças, passagem de ano em Copacabana. Isso é tudo branco, tudo a saltar as ondas, é incrível mesmo. Mas depois é isso, nós estamos a ver esta imagem, e depois está o meu irmão a ver oito putos a roubarem telemóveis a quem está a tirar fotografias. Portanto, há esses dois lados, que nas fotografias e no Instagram e não sei o quê, não aparece. Mas já que estávamos a falar aqui da parte de romantizar e de romance... Ui! Sei, pelo menos da Carolina, que tiveste uma parte de dating também lá nos Estados Unidos, e que foi uma experiência um bocadinho mais peculiar e diferente, pelo menos do que tu me tinhas dito na altura. O que é que tens a dizer quanto a forma como se passam os encontros e tudo, basicamente nessa parte mais romântica da vida? Não, não. Foi o Grant, o outro do Cine. Mas eu acho que não tive muito... Não sei bem como é que eles funcionam, sei que há muito pelo Snapchat, estão sempre a adicionar malta que não conhecem, festas e assim. Depois, não sei bem, também só tive esse exemplo. Ok, mas a tua experiência não foi tipo Tinder nem nada disso? Não, não, não. Foi tipo conheceste ator? Foi, eu estava lá no shopping onde nós íamos comer, na cantina, pronto, e estava na boa, estava a ler o meu livrezinho, sozinha, a comer, não sei o que estava a comer, e passa um miúdo e faz-me assim, bate-me assim na mesa, e eu até olhei para ele, ah pá, que chato, porque ele está aqui a bater? E depois, entretanto, porque não liguei mais, continuei a ler, e vem um dos meus amigos dizer comigo, e eu, pronto, fecho o livro, e depois estava a ver, estava ali um guardanapo, e eu, o que é isto? E olhei, e estava o snap dele, e eu, ah, que engraçado, afinal foi isto. Então, tipo, fui ao snap, eu nem tinha snap quando fui para lá. Sim, nós não temos nada ao snap, em Portugal. Já, eles lá, eu agora tenho, já, mas eles lá usam, tipo, completamente o snap é sempre, eles no Instagram nem usam muito. Pronto, e eu, tipo, lá adicionei, e ele depois mandou-me mensagem, ah, olha, posso te dizer olá? E eu, podes, mas depois, entretanto, já tinha mudado, mas já estava com os meus amigos. E ele foi lá, e estava assim um bocado envergonhado, e eu, ah, olá, e ele, tipo, olá, pronto, ok. Não, mas logo essa abordagem é diferente de cá, tipo, não conheço ninguém que já tenha tido uma abordagem semelhante. Com papel. E, ah, sem ser, tipo, na sala de aula. Sim, 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 sim. E, ah, foi engraçado, eu achei piada. Mas tu tinhas tido, pelo menos, um date, tipo, mesmo, à filma americana. Já não lembro o que é que era, mas tu tinha isso na memória. Eu, a primeira vez que eu estive com ele, depois levou-me a uma lagoa, mas não foi isso que eu te contei, foi, foi uma vez, eles também têm muita coisa de ir dar uma volta de carro, estar num parque de estacionamento, tipo, a chilar, a comer, tipo, hambúrgueres, pronto, sempre. E nós fomos, fomos dar uma volta e depois parámos num parque de estacionamento, e estávamos a falar de slow dancing, já não sei o quê, por causa de prom, não sei o quê. E, entretanto, eu disse, pronto, eu nunca dansei slow dancing. Sim, sim, sim. O quê? Então, ele meteu uma música boa, alto, no carro, e tirou-me do carro e estivéssemos, tipo, ali a dançar. Ok, o Grant era especial. A dançar slow dancing, claro, no parque de estacionamento. Nós aqui não temos nada a cena de dançar assim, mano. Eu, por acaso, fui a um baile de finalistas agora na... Infelizmente, tipo, isso é fofo, isso é fixe. Ah, mas eu só me ri, eu não conseguia parar de rir. Mas eu fui a falar, tipo, isto não está a acontecer. Eu fui a um baile de finalistas, tocar, passar a som, não é? E eu e Abá fomos bastante mais cedo, e os putos na guarda, tipo, os miúdos tiveram 4 meses a treinar uma coreografia de valsa, puto. Mas aquilo estava uma coisa incrível. Todos bonitinhos, todos a dançar, mesmo todos... E eu até não os conheci aos putos e fiquei com o vídeo com aquilo, puto. Vem cá, acho que com o vídeo. Fiquei com o vídeo com a dança. Eu e Abá, tipo, estávamos... Nunca tinhas visto ninguém dançar assim da nossa idade, estás a ver? Porque não é normal, ninguém dança assim. Mas o slow dancing, aparentemente, nos Estados Unidos é mais normal. Mas eu acho que, pois, lá está. Eu também acho que o Grant não é muito parecido com os outros. Porque depois também tinha... Claro mesmo, o Grant é especial. E ele também escreveu uma música e tudo. Eu quero conhecer o Grant. Não, mas ele agora já não gosta de mim. Ele já... Já nem me responde nada. No outro dia mandei-lhe mensagem. Ah, espero que esteja tudo bem, vista, já, nada. Odei o Grant, afinal. Não, mas... Mas eu imagino, imagino os americanos a serem, tipo, de cabeça. E depois... Ghost. Há um que ainda... Um que se chama Kobe, que ainda me responde aos stories a dizer vais ser a minha mulher, não sei o quê. E ele houve uma vez que me mandou, tipo, Snap, a dizer ah, vem ter comigo. E eu, ah, tipo, fazer o quê? Ele, ah, estou aqui com os amigos. E eu, ok, posso ir, mas tipo, levo o João, que é o meu melhor amigo neste momento. Tipo, levo o João e ele, ah, não, não, tenho de ser só tu porque o meu amigo também está com uma miúda. E eu, uuuh, que porco! E disse logo, tipo, não, que nojo. Mas ele ainda hoje me manda coisas a dizer porque eu vou ser a mulher dele. Mas esse aí, pronto, há muitos desses também, tipo, assim. Sim, sim, sim. Muito apaixonados. Yeah, não apaixonados não, mesmo porcos. Tipo, vão assim mais de cabeça comparadamente... Eles nem tentam disfarçar a fingir que querem conhecer, nem nada. Yeah, isso também é um bocado adaptado ao mercado lá. Eu sinto que isso, de certeza, é uma estratégia que funciona lá. Pois, pois, pois é. Eu tinha amigas malucas. Credo. É uma desgraça. E mesmo ia para as discotecas e aquilo, tipo... Aqui em Portugal até pode acontecer, vão às discotecas e há umas beijocas, ok. Lá, tipo, eles já vão para as discotecas. Tipo, se eles não levarem uma miúda para casa, tipo, falharam. Tipo, nem valeu a pena. Tipo, aquilo é as miúdas também, tipo, todas, tipo, a esfregarem-se aquilo. A música está, tipo, está a dar uma música. New York. Então, tipo, a esfregarem-se, tipo, à força toda. Isso é o suficiente para valer tudo. Genial. Mas está a fazer no Brasil. No Brasil igual? Yeah, no Brasil, é assim, levar para casa, não sei se é, tipo, o objetivo logo, mas eles têm, imaginem, uma noite para eles a beijarem 20 bocas é totalmente normal. Tipo, totalmente, 20, 30, ao ponto de, eu por acaso não fiquei lá no carnaval, mas o meu colega de casa ficou e ele ligou-me, tipo, chocada, dizer que ainda era pior no carnaval, que ele chegou a ver, tipo, filas de miúdas, tipo, amigas para o mesmo rapaz e, tipo, a rodar, então, a ver. Ok. Tipo, horrível, pronto. Não sei se é cultural, mas... As portuguesas não são difíceis, são normais. Tipo, no Brasil há muito essa cultura, tipo, de beijar imensa gente a sair à noite. Por outro lado, uma cena que eu senti quando saí à noite lá, que é muito diferente de Portugal, é, se um rapaz viesse ter comigo e eu dissesse, tipo, ah, não estou interessada ou tenho namorado ou o que for, nunca mais me chateavam. Tipo, aqui eu sinto que chateiam imensa, tipo, ah, mas ele não está aqui, ah, mas, não, não, não. Tipo, e ficam ali a insistir e ali... Ah, mas ele não está aqui a uma das frases? Ah, mas ele não está aqui. Sim, sim, tipo... Que fosse ganda lata. E lá, não. Mas eu não tenho de saber. Exato, coisas assim. E lá, por acaso, eu senti, tipo, se eu dissesse, olha, não tenho... Se calhar porque sabiam, há uma reputação tão grande, então lá, tipo, ok, esta não quer lá... Se lá vai a outra. Exato, mas, tipo, não eram nada, tipo, nada chatos na noite. Claro, porque é fácil e vocês não compensam sequer o trabalho, talvez. Não quer? Claro. São difíceis chegar a casa sem HPV, nem compensa. Ei, ó, ninguém. Mas pronto, lá é tudo... Sinto que é tudo muito leve, nesse aspecto de saídas e rapazes e tudo. Se a amiga come o mesmo rapaz, não sei o que, tipo, nem é questão. Isso até agora parece uma maior diferença. Sim, sim, sim. Já tive amigas que comeram o mesmo rapaz e ficaram chateadas seis meses. Ou mais, ou não se falam. Já, lá não, lá não. Tipo, eu pelo menos não senti, tipo, idas. Do que eu vi, também fiz alguns amigos brasileiros e do que eles falavam, não era muito tema. Eu valo tudo. Então, e agora, tipo, mais para a parte do Erasmus e da faculdade, o que é que sentiram quanto à dificuldade do ensino? Que facilidade. Pode não ser facilidade. Então, pode ter vindo-se aqui e vindo-se no Brasil. É, pá, ok. Como é que foi, tipo, a situação de, pronto, de parte do ensino lá? O que é que muda? Vocês chegam lá e repetem matéria ou não? Ou há coisas que não sabem? É assim, o ensino lá, as cadeiras eram muito parecidas. O que para mim era ótimo porque tinha equivalência direta e facilitou-me imensa vida. A nível de dificuldade, eu achei muito mais fácil. Mas aquela rapariga que eu conhecia, que esteve lá quatro anos antes, tinha dito que não a achou mais fácil. Portanto, não sei se foi as pessoas que eu apanhei, mas para mim foi. Muitas vezes não davam aula, tipo, ah, davam-nos trabalhos para fazer em casa, em vez de ser aula. Por isso é que eu também não tinha que ir assim tantas vezes à faculdade. E depois, eles têm muita coisa de trabalhar e estudar. Ou seja, eu tinha aulas à noite. Muitas vezes era. Tinha aulas das duas da tarde às dez da noite. E por isso, os professores também se fartam e não querem estar lá às dez da noite. Às oito era tudo para casa. A aula era de quatro horas. Faziam das seis... Também era de quatro horas. Exato, duas horas. E depois, houve cadeiras que eu gostei imenso, que têm métodos de ensino, que eu concordo muito mais com os de Portugal. Tive muitas cadeiras por projetos e muito mais iterativos. Ou seja, íamos entregando etapas do projeto. Olha, isto não está muito bom. Próxima vez, entregas com estas melhorias. E tive uma cadeira que adorei, que era Inovação e Desenvolvimento do Produto, que, na minha opinião, foi o método de ensino muito melhor do que o de cá, porque era assim, era uma semana, um grupo de alunos apresentava o que nós tínhamos que fazer, na semana a seguir, todos tinham que fazer o que eles ensinaram. E isto em todas as etapas do projeto. Achei isso super diferente de tudo o que fizemos na faculdade, porque, pelo menos, a minha faculdade é muito mais por exames e por testes do que por trabalhos, ou os trabalhos também não são trabalhos que nos enriqueçam assim tanto. E, nesse aspecto, também acho que me enriqueceu a nível de educação. A nível de conteúdo, pá, achei muito fácil. Eu tive uma cadeira que era estratégia em que, todas as semanas, o trabalho de casa era fazer uma SWOT de uma empresa diferente. Então, foi tipo... Uma quê? Uma SWOT Analysis. É, tipo, uma cena de ver as fraquezas e não sei o quê, as oportunidades de uma empresa. Então, era, todas as semanas, era ir ao Google, tipo, SWOT Netflix e entregava 20, tipo, e ele dava 20 a tudo. Pronto, também havia essas partes, mas, de forma geral, achei mais fácil. E nos Estados Unidos? Eu também achei aquilo super fácil. Ela, tipo, vai ter que comentar e não foi a nenhuma aula. Não, eu fui porque também contava imensa participação. Não, tipo, então, convinha... Mas, tipo, de falar na aula ou só estava lá? De falar na aula e de estar na aula, já, contava. Tipo, isso é básico. É, mas aquilo, tipo, era mesmo muito, muito fácil. E quantas equivalências depois, tipo, ficaste muito atrás, ficaste à frente, por exemplo, ela ganhou créditos, tu... Ah, eu fiz os que tinha de fazer no semestre como se tivesse... Ou seja, se calhar o teu medo de ir para Erasmus e perder crédito, se calhar, podia-se ter resolvido eventualmente. É pá, não sei. Nós temos um colega, o Mike Days, ele teve bué dificuldade. Acho que depois resolveu-se, mas teve dificuldade. Eu não queria arriscar, estás a ver? Para mim é uma prioridade bué grande terminar o curso o mais rápido possível. Eu, depois de sair da faculdade, fiquei, foi arrependido não ter feito Erasmus. Ficaste. Mas na FCT há muita gente que fica com imensas cadeiras. Pois é, na nossa faculdade há mesmo... É mesmo de tipo, cuidado com o Erasmus, cuidado não sei o que. Sim, sim, sim. Tipo, eu conheço pessoal que ficou tipo com 3 cadeiras para trás num semestre. E depois chegam e têm que fazer 10 cadeiras num semestre. Horrível. E imensos colegas que o semestre passado tiveram a fazer 9, 10 cadeiras porque ficaram com imensas em atraso. E tu, na SBE, tipo, em relação aos outros colegas que tiveste feedback, tipo, eles estavam como tu em termos de ficarem com as coisas feitas ou também soubeste malta que ficou assim bem para trás por causa do Erasmus? Não tenho bem noção, eu acho que ficou tudo como eu. Senão, se calhar, lembrava-me da malta. Eram os mesmos organizados. Sim, mas é estranho porque as novas são as duas do mesmo grupo, não é? São as duas novas. Exato, e mesmo assim funciona de maneira muito diferente. Mas para aqui, para terminar um bocadinho, depois desta experiência toda que vocês tiveram, viveriam lá e trabalhariam lá agora, neste momento? Eu não. Perlina? Não. Não? Não? Do todo não. Porquê? Eu adorei, adorei estar lá e adorei, eu acho que a minha experiência foi muito por causa das pessoas que estiveram lá comigo, porque depois, aquilo, o campus era giro, a experiência foi fixe, chegar a Nova Iorque, a Chicago, mas depois viver lá, onde eu estive na universidade, lá no estado de Michigan. E é um país, tipo, de uma cultura amorfa, tipo, sinto que isso também contribui, tipo, não tem grande, por exemplo, tipo, a gastronomia. Falta personalidade ali, tipo, isso. O solver é muito cara. Pois, exato. Sim, é caro e depois eu cheguei a Portugal e só queria sopa. Lá a sopa deles tem natas, tem carne, queijo, não há sopa. Aquilo é, tipo, sopa é um molho que eles comem à colherada. Aquilo é uma, tipo, é uma miséria. Eu acho que não, 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 não vivia lá. É pá, e socialmente é um país que está despachado. Tinhas feito mais um semestre? Se calhar tinha feito mais um semestre. Ok. Se as pessoas que estiveram lá comigo tivessem lá ficado também, porque foi mesmo por causa delas que eu adorei a experiência. Se calhar com as outras também brutais, não sabes? Sim, se calhar, pois. Mas não possível, não possível. Mas sim, mas as pessoas fazem o Erasmus também, fazem parte de toda a experiência, não é? Sim. E tu viverias indo no Brasil agora depois de o que viveste lá? Não. Acho que é assim, se calhar conseguia viver um, dois anos porque eu adorei o rio. E qualquer, eu não conheço ninguém que vai ao rio e que odeia o rio. Aquilo é uma coisa. Uma pessoa chega, vê aquilo e acha que está, tipo, no outro mundo. Aquilo é paradisíaco. Sim. Mostra lá aí, estava em uma história, fez, que eu vi. Tipo, a vista, tipo, eu saía de casa e via aquilo. Via o morro dos dois irmãos, está aí esse vídeo, tipo, esse vídeo, isso era, é o arpador, que é três minutos de minha casa a pé. Portanto, a minha qualidade de vida lá era muito alta. Eu descia as escadas do meu apartamento e ia ao mercado comprar mangas por, tipo, não sei quantos cêntimos. E papaias e fruta e era tudo... Abacados a sério, verdadeiros abacados. Sim, e pronto, era ótimo. Agora, eu não me imagino, a longo prazo, a, por exemplo, ter uma família lá. É, claro que não. Pronto, cada pessoa tem... Pronto, também fui, também fiz aí um bocadinho de escalada. É, é brutal. É incrível, a pessoa parece que não está numa, na realidade. Mas imagina, tenho ideia que também a tua experiência não é muito representativa do que é que é viver num país. É isso. Porque tu estavas completamente descansada, parece. É isso. Não é? Eu acho que... Não tens um 9 to 5, não tens... Não tens de... Porque, por exemplo, os transportes lá, por exemplo, o metro eu achei que funcionasse super bem. Mas o metro lá era caro, o metro era tipo 1,5€. Ou seja, se para nós 1,5€ é um preço normal, para alguém com o ordenado mínimo, acho que são mil reais ou uma coisa assim, é muito caro. E a realidade de quem trabalha lá e tem que ir para o centro e tem que andar na rua e tem que andar em zonas que não é estas zonas de praia e que estão super cheias de polícia e que mesmo assim ficamos cheios de telemóveis, não dá. Agora, uma pessoa que recebe imenso dinheiro e que tem um motorista para o ir levar a casa, para o ir levar os meninos ao colégio e não sei o quê, pronto, está bem, mas mesmo assim vai... Mesmo assim, eu por acaso conheci uma raparinha há pouco tempo que morava no Brasil e ela própria, tipo, ela diz, ela era de uma família muito abastada lá no Brasil, tipo, casarão gigante, super seguro supostamente. Pá, estavam sempre a ser assaltados, a casa a ser assaltada, tipo, era um pânico sempre todos os dias, não havia descanso, estás a ver? É o paraíso, mas depois tem o reverso. Também tinha um colega que o pai dele era engenheiro civil, mudaram-se todos para o Brasil, passado três meses voltaram para Portugal. E ele tinha condomínio fechado com segurança e era-me farpado por cima do condomínio e mesmo assim assaltaram-lhe a casa três vezes. Mas se vocês falarem com qualquer brasileiro, tipo, boa gente, trabalhador, toda a gente tem uma enorme revolta com isto e qualquer brasileiro que eu conheça cá, eu, tipo, pedem desculpa, tipo, eu digo, ah, fui assaltado, sim, peço tanta desculpa pelo meu povo, tipo, as pessoas, sim, as pessoas... As pessoas, tipo, têm imensa pena porque sabem a riqueza e o país incrível que é e depois estas situações, que também é o que se acaba para fora, não é? Porque toda a gente fica com esta ideia do Brasil e é triste, é muito triste ter que ser assim. É. Uma última coisa que eu queria perguntar à Carolina, que lembrei-me agora, que é toda a cena que nós, sobretudo nas redes sociais, gozamos com os americanos de não conhecerem outros países e serem burros e não sei o que é, isso é real ou não? É, eu dizia, ah, é lá, então, tudo bem? Sim, sou de Portugal. E eles, ah, fala espanhol? Não, fala português, mal. Mas, tipo, mas devia ser inteligente ou não? O grande era espertíssimo. Não, não sei bem, já não sei, mas eu acho que ele sabia o que era Portugal, espero que sim. Ficou a saber. Ficou a saber. Ficou a saber. Ficou a saber. Mas o que aí em geral, tipo, das pessoas que foste conhecendo, sentiste, tipo, que era mais baixo do que aqui em Portugal? Ficou. E mesmo, tipo, nas aulas, eu fiquei, não tive turma de Erasmus, foi, eu estava numa turma com americanos, eles, tipo, participavam e assim, mas depois nos testes estava tudo até bueda-me às notas e eu ficava, tipo, participam, também não dizem nada de jeito, mas parece, tipo, estão ali e não entram as coisas, não percebem o que é que está a ser dito. Mas eu senti isso também, tipo, no Brasil, eu estava a dizer, achei muito mais fácil e depois vinham as notas e as pessoas tinham notas horríveis, horríveis. Sim, não era, tipo, toda a gente tinha boas notas, eu acabei com uma média de 3.9 em 4 e, tipo, eu estava lá nas aulas, não fazia, tipo, não participava nada, eu estava lá a malta que eu achava, tipo, ei, a bem, isto aqui tem mesmo bueda-boas-notas. E, tipo, chumbou, tipo, um minuto estava sempre a falar, não sei o quê, tipo, ah, ok, ele deve saber. Muitas vezes o talento académico não se traduz para a exigência real, é verdade. Sim, não, mas os testes eram mesmo fáceis, tipo, aquilo era mesmo fácil. É que está, é que eles tiveram essa exigência desde sempre, ou seja, tu tens uma exigência alta, cá, e depois chegas lá, achas muito fácil. Aquilo para eles, se calhar... É do mais difícil. Pode ser isso também, é. Está bem, e depois como é que, só para terminar, como é que soube voltar a Portugal? Depois disto, nostálgico? Muito. Carolina? Eu cheguei a Portugal e no início eu senti que não encaixava. Tipo, voltei e parecia que já não fazia muito sentido estar cá, mas depois passava um bocadinho, tipo, voltei a habituar-me. Mas eu cheguei e estava, tipo, eu quero voltar, tipo, eu quero voltar para lá, o que é que eu estou aqui a fazer? A sério? Já, já não encaixava, mas depois lá voltei. Eu, quando acabei a experiência de Erasmus, ainda fui viajar pela América do Sul. Que é a cena ali dos macacos e não sei o que é que tens para ir. E há dos macacos, dos lamas, do salário, porque ainda fiz aí umas grandes voltas. E apesar de ter adorado, e acho que foi a experiência, a viagem da minha, tanto o Erasmus foi a experiência da minha vida, como a viagem que eu fiz a seguir, já estava com falta de estar em Portugal. Não só pelas pessoas, não só pelo país, mas também senti aquela questão de não podemos estar sempre sem ser, sei lá, estimulados, nem que seja intelectualmente, o que for. Eu estava com falta de estar a fazer alguma coisa produtiva. Ou seja, eu tive dois meses a viajar e, para mim, agora, eu já pensei em um dia, tipo, fazer um mochilão pela Ásia um ano. E isto demonstrou-me que eu não, tipo, não era pessoa para isso, porque acordar todos os dias, e é muito giro acordar todos os dias e passear, mas o que é que eu vou fazer hoje? Vou só passear. Chegou ali um momento que eu estava, tipo, ok, e depois vemos nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp as pessoas todas a seguirem a sua vida. E então o semestre ainda por cima, e a começar já estavam a falar, ah, ficaram em que turma, não sei o quê. Porque há estágios e vês, ah, está toda a gente, tipo, a avançar, a avançar, a avançar. E tu estás só a andar para o lado. Não, é incrível e também nos acrescenta imenso, mas estamos a viver uma coisa que não é a realidade, ou seja, uma pessoa não vai viver sempre ali. E é uma vida cheia de entropia, tipo, não há rotina, não há... Exato. Tipo, não estás nunca enraizado a nada, tipo, e isso está às vezes uma pessoa sendo fã, não é? Sim. Não é qualquer pessoa. Sim, então, acho que o sentimento quando cheguei a Portugal foi, também, não totalmente enquadrada, tipo, já não sei viver na sociedade. Estava bem para conter o riso. Depois eu continuo. Outra coisa que senti foi a segurança, tipo, ter estado tanto tempo sem segurança. Eu lembro-me, os meus amigos gozavam porque eu ganhei o hábito de estar lá, de estar sempre a tocar na mala, tipo, e sempre a fechar a mala, sempre, tipo... Será que ela está aqui? Sim, então eu trouxe isso para cá, eu continuei com isso cá. Ah, eu sou uma pessoa assim no cais de estreta, estás a ver? E nunca fui ao Brasil. Então eu tenho que parar isso no cais de estrela, mano. Ok, ok. Mas já tiveste alguma má experiência no cais, mano? É só, tipo, já... Por acaso já roubaram o telemóvel a uma amiga minha no cais. Ok. Mas, tipo, já, não... Pronto, está bem, está bem. Não o sinto seguro. Não, mas já normalizou, já normalizou. Então, nesse sentido, voltar a Portugal depois soube bem, então. Soube, soube, super bem. Acho que é preciso também voltar à realidade. Não se pode estar sempre, tipo, a fugir à vida. Exatamente, exatamente. Muito bem. Olha, muito obrigado por terem vindo, meninas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado por terem passado também a vossa experiência aqui, um bocadinho, para nós que nunca fomos de Erasmus e eu que me arrependo muito de não ter procurado sobre isso. Devemos agora ainda mais fazer, mas pronto. E para a malta que está a ver aí em casa, muito obrigado por terem visto. Vai estar aqui um mail em cima, algures. Se tiverem experiências assim, engraçadas, que queiram contar, ou amigos que tenham estado neste tipo de experiências, mandem mail e pode ser que venham aqui falar connosco ao podcast. Mais uma vez, obrigado e até ao próximo episódio de Cocktail. Fácil. Muito bem. Obrigada. 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 E aí